Música 23 horas e 30 minutos, 29 de dezembro de 2023 Após um grande cerco realizado aqui no bairro das Indústrias Força Tática do 5º Batalhão, Batalhão de Operações Especiais, Rotam A guarnição aqui do Tenente Lima conseguiu fazer a prisão de três pessoas Dois homens e uma mulher, portando uma pistola Cali 380 Uma grande quantidade de drogas O Tenente Lima pode passar mais detalhes aqui nesse cerco que foi realizado Exatamente, as equipes vieram aqui fazer esse cerco durante a operação Onde houve uma grande correria por parte dos presos E consequentemente foi localizado a pistola, o postinho deles Como também uma grande quantidade de drogas provenientes do tráfico de drogas na região Polícia forte, sociedade civil Música Música Música